Olá, começa agora mais um programa Advocacy e hoje vamos falar sobre um assunto que vem ganhando muito destaque entre os brasileiros, o direito dos animais. Então não saia daí que o nosso programa já está no ar. Os animais fazem parte da vida do ser humano, sejam eles domésticos ou silvestre. E é o que precisa que o direito deles também seja assegurado pela legislação. É sobre esse assunto que eu converso agora com o delegado-geral de polícia, doutor Bruno Tasca Cabral. Ele é chefe do Departamento Estadual de Investigação de Crimes contra o Meio Ambiente e também com o vereador de Belo Horizonte, Milton de Freitas Carvalho Júnior, o Miltinho, que tem um forte trabalho no município na proteção dos animais. Vereador, muito obrigado pela participação do senhor aqui conosco nesta conversa. Prazer tê-lo aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Para mim é um prazer estar aqui no programa, poder falar um pouco sobre esse assunto aí que hoje toma proporções grandes, graças a Deus, que é uma visibilidade boa para os animais. E doutor Bruno, que já é nosso parceiro aqui, né doutor? Parceiro, sócio nosso aqui de falar de animais. Eu agradeço o convite mais uma vez por essa oportunidade, por fazer parte do programa, tratar de uma questão tão relevante para a sociedade, que é a proteção da fauna. E cumprimento também o vereador Miltinho, o grande trabalho que vem fazendo aí no município. E é um prazer ter estado aqui para esse bate-papo. Eu vou começar te perguntando, doutor Bruno, sobre a legislação de maus-tratos. Qual que é a legislação que nós temos no Brasil hoje? E sempre é bom reiterar isso, temos uma legislação que tenta coibir maus-tratos contra os animais. Temos e qual é? Ok, excelente pergunta. Eu tenho para mim que a legislação, a lei principal é a Constituição. Está disposto lá no artigo 225 da Constituição, que o meio ambiente é um direito de todos. E compete ao poder público, à coletividade, proteger o meio ambiente para as presentes e futuras gerações. E a fauna, ela integra o meio ambiente. Então a própria Constituição diz que é um dever de todos proteger a fauna. Então começa daí, começa da lei maior, a lei principal. E na sequência, a lei 9.605 de 98, que define os crimes praticados contra o meio ambiente e as sanções administrativas também. Então essa, para mim, pelo menos no plano federal, é a legislação principal. Aqui no município, no Estado, no que concerne a maus-tratos, existe a lei 22.231 e ela serve de complemento à legislação federal no que concerne quais as condutas que são consideradas para fins de maus-tratos. Isso que eu ia te perguntar. Há especificamente algum tipo de sanção, punição, para algum tipo específico de conduta de maus-tratos e violência contra os animais? Sim, o crime de maus-tratos está previsto no artigo 32 da lei 9.605 de 98 e o tipo penal é plurinuclear, são vários verbos ali na definição do crime. Praticar abuso, maltratar, ferir, mutilar animais silvestres, domésticos, que podem ser domesticados, enfim, não importa o tipo de animal. Então, o crime de maus-tratos está previsto no artigo 32 da lei 9.605 e ela sofreu uma recente alteração por meio da lei sanção, um caso que ficou famoso aqui em Minas Gerais, um pitbull que teve as patas traseiras arrancadas, uma crueldade imensa e no que concerne a maus-tratos praticados contra cães e gatos, a pena majorou de forma significativa. Então, a pena de maus-tratos, que ela vai aí de seis meses a um ano, se envolver cães ou gatos, a pena passa de reclusão de dois a cinco anos. Mas por que cães e gatos? Porque em 2020, tramitou um projeto de lei na Câmara Federal, foi aprovada no Senado também, sancionada pelo presidente e incorporou no artigo 32 o parágrafo segundo, que trata exatamente isso. Em relação ao crime de maus-tratos envolvendo cães e gatos ou gatos, a pena é de reclusão de dois a cinco anos e multa e mais a proibição de guarda do animal. Ou seja, reclusão, né? É uma vitória, né? É, foi uma vitória, com certeza. Agora, vereador, por que cães e gatos, assim, ter essa pena aumentada? É por causa da relação, é da convivência que é maior? É, provavelmente, acredito que sim. Desculpa, deixa eu até reformular a pergunta. O senhor tem um trabalho muito intenso, assim, de proteção, de resgate e de salvamento de animais, em Belo Horizonte principalmente, né? Assim, o que o senhor... Mais cães e gatos, por isso também que a lei acabou sendo alterada? Sim, na grande maioria são cães e gatos. Grande maioria. Vez ou outra, nós fizemos alguns resgates de alguns animais, igual fizemos de um urubu, né, esses tempos atrás aí no centro da cidade, para falar a verdade. Mas a grande maioria são cães e gatos que são animais domésticos, né? Animais que vivem nos centros urbanos, que quase todo mundo tem um animal de estimação em casa. E por isso, com esse aumento, né, aumenta também essa covardia das pessoas. Usou abandono por causa dessa... da Covid, né? Então, o grande foco hoje, para a gente de trabalho, assim, acaba sendo os cães e gatos, né, que são os animais domésticos hoje. Né, a Dema, né, trabalha com, além desses aí, com outros, né, os animais da fauna, né, que também não deixa de ser um número alarmante também, né? Agora, na sua também atuação, porque, assim, a imagem que, para nós, eu também tenho animal, também envolvo aí com a defesa de animais, não sou, assim, um ativista, mas estou sempre apoiando as causas de uma forma ou de outra, caso especificamente. Para nós, o que nos parece é quem não tem animal, que normalmente é quem mais causa maus tratos aos animais. É isso mesmo ou isso é uma ideia equivocada que nós temos? Porque a ideia, né, doutor Bruno, quem tem animal, assim, tem todo o cuidado, não vai maltratar o animal, né? Mas é isso aí na sua experiência? Até que não, até que não, nós pegamos muitos casos de animais de tutores, né, que muita denúncia de animal que está preso, está amarrado, está abandonado dentro de casa, tem muito isso também, os próprios tutores que não sabem, né, ou por negligência ou até mesmo por não se importar, deixa animais em situações deploráveis, né, nós temos muitas denúncias, recebemos muitos pedidos de ajuda para intervir, né, nesses casos o que a gente geralmente pede é que a pessoa faça uma denúncia, né, faça um boletim de ocorrência para a gente, junto ao DEMA, né, as autoridades, a gente peça, né, uma... A gente fica em cima pedindo para que possa, porque não tem como, né, a gente chegar e entrar em toda casa e fazer todos os boletins de ocorrência. Então, por isso que a gente pede às pessoas para que façam, para que a gente, né, a polícia possa dar prosseguimento nesse BO, nessa ocorrência aí. É o que facilita muito o nosso trabalho. Porque o senhor não tem, assim, a sua atuação não tem como, por exemplo, adentrar um domicílio. Não tem. Sem autorização judicial ou mesmo sem flagrante, né, doutor Bruno? Sim. Como é que se dá isso? Porque esse é sempre um problema. O vizinho sabe do vizinho que está cometendo algum tipo de maltrato. Exatamente. E eu faço o quê quando eu tomo conhecimento ou até testemunho isso? Sim. É, essa pergunta ótima, porque quando procurar a polícia, né, então acho que gira em... A pergunta em torno de quando procurar a polícia. E aqui eu gostaria de colocar uma situação interessante, né, um ponto importante. Porque o crime de maus tratos previsto lá no artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais, tão simplesmente pune a modalidade dolosa. Então, o que isso significa? Significa que responde por crime de maus tratos aquele que com vontade e consciência quer maltratar um animal, ou então aquele que prevê um resultado como possível e não importa com sua ocorrência. Ou seja, ele pode ser responsabilizado a título de dolo direto ou a título de dolo eventual. Mas e a culpa? A Lei de Crimes Ambientais, né, o artigo 32, não possibilita punição a título de culpa. Assim como ocorre lá no homicídio, por exemplo, do Código Penal. Matar alguém. Se o homicídio for culposo, a pena é de tanto a tanto. Responde por isso. A punição a título de culpa só é possível se houver previsão legal. E essa previsão legal não acontece no crime de maus tratos a animais. Só se pune a modalidade dolosa. E a linha que separa o dolo eventual para a culpa consciente, ela é muito tênue. Sim. Porque o comportamento de maus tratos, que pode ser praticado tanto na via da ação quanto na via da omissão, nem toda a omissão caracteriza o dolo. Então, na via da ação, da conduta comissiva. O indivíduo machucou o animal, deu uma paulada no animal, chutou o animal, ok. Agora, naqueles comportamentos em que o tutor deixa de alimentar de forma correta o seu animal, deixa de trocar água, deixa de levar ao veterinário, deixa o ambiente completamente insalubre, com fezes, com urina. Enfim, essa omissão por si só caracteriza o crime? É isso que cabe ao DEMO investigar. Porque nem toda a omissão, nem toda a negligência, e negligência é modalidade de culpa, a culpa não é punida com base no artigo 32. O que se pune é a omissão dolosa. Então, muitas vezes... Aquela que é deliberada, aquela que é desejada. Desejada. Então, muitas vezes, ao chegar no domicílio, ao chegar numa diligência, não fica claro que aquela omissão ali é dolosa. E aí o DEMA inicia um trabalho de investigação e uma das medidas que a gente adota é o termo de ajustamento de conduta. Porque é para a gente poder... O termo de ajustamento. Porque é para a gente poder caracterizar que o crime está acontecendo, a gente tem que ter ali duas coisas. O nível de bem-estar do animal, que é baixo, mais o dolo. E aí, para caracterizar o dolo, esse termo de ajustamento é um método muito bom para a gente. Porque a gente faz um termo, ó, nessa diligência aqui nós encontramos tais irregularidades. Então, a gente vai dar um prazo para você, tutor do animal, se adequar e nós vamos marcar uma data, a equipe vai voltar aqui. E aí vamos ver se você se adequou ao termo que foi proposto. E aí, quando o termo não é atendido, já é um indicativo de que ele age com consciência e com vontade de deixar o ambiente naquela situação, caracterizando o dolo. Então, é importante essa colocação, porque, assim, não é fácil a demonstração imediata no comportamento omissivo de que o tutor agiu com o dolo. Agora, e os vizinhos colaboram para esclarecer? Porque, assim, é mais fácil, né, vereador? Eu fazer a denúncia. Porque se você liga para o 181, que é anônimo, para algum número aí que não precisa depois aparecer quem precisa denúncia, mas o doutor Bruno está falando aqui que a investigação não necessariamente é muito fácil, assim, de apurar o dolo ali do tutor, por exemplo. A comunidade, os vizinhos, por exemplo, ajudam a esclarecer? Eu pergunto isso também para o senhor. Ou eles acabam falando, ó, eu só denunciei, mas não quero aparecer, porque eu não quero confusão com o vizinho. Eu penso que os vizinhos são imprescindíveis, né, primeiro porque a proteção... Mas mesmo, desculpa, mesmo no processo de investigação? Ah, sim. No inquérito? Sim, são imprescindíveis. E eles colaboram? Assim, boa parte sim. Porque a causa animal envolve muita gente, né? Então, assim, a rede de proteção, ela é muito importante. Quanto mais gente envolvida, melhor. Então, assim, não é um dever só da polícia, não é um dever só do município, das secretarias. É um dever de todos. Todos devem preservar o meio ambiente para essa geração, para as futuras. A fauna também. Então, assim, o papel que a vizinhança exerce no plano do controle informal é muito importante. Quer ver, ó, vou dar um exemplo, né? O abandono de animal é crime? Depende. Pode caracterizar, sim. Então, foi lá, o vizinho deu uma notícia lá no DEMA, dizendo, ó, o meu vizinho, ele viajou o final de semana e deixou o animal abandonado lá. Começa a investigação. Que pode ser em casa, por exemplo. Sim. Abandonado em casa. Aí o que se percebe, né? Hipoteticamente, dizendo. O vizinho, ele viajou para um sítio, por exemplo, mas ele pediu à mãe para poder ir lá todos os dias, para trocar água, para trocar comida, para passear com o animal, para poder dar carinho ao animal. Enfim, ele não violou um dever de cuidado. Pelo contrário, ele observou o dever de cuidado que ele tem em relação ao seu animal. Essa é uma situação. Situação diferente, né? O vizinho vai para o sítio e não avisa nada. A mãe não avisa ninguém. Fica lá com a água suja, com a ração sem trocar. Ele viola um dever de cuidado, que ele deveria ter tido esse dever, não teve. Mas como a lei de crimes ambientais não pune a modalidade culposa, a negligência, fato atípico. Mas outra situação, esse mesmo vizinho mudou de cidade e abandonou o cachorro do lado de fora. Acontece demais. Dolo caracterizado. Ou então, a pessoa encontra um cachorro debaixo do viaduto, com seus filhotes, aí querendo proteger esses animais, bota dentro do carro e abandona em frente à porta de uma clínica veterinária. Será que agiu com dolo de abandonar? Claro que não. Ela agiu com outra intenção, com outro propósito. Então, eu quero chamar a atenção pelo seguinte. Olha como é que o papel do vizinho é importante. É o vizinho que está ali, o meu vizinho de baixo, ele saiu de casa, não voltou mais. O meu vizinho de casa, ele saiu da residência para o fim de semana, mas ninguém veio aqui para poder tomar conta. Então, assim, toda informação dentro de uma investigação é importante. Então, as pessoas que estão próximas do ambiente que, em tese, o crime está acontecendo, são fundamentais. Muitas das vezes, eles têm medo, né? Muitas das vezes, eles têm medo. Muitas das vezes, eles mandam muita mensagem para a gente, contando casos assim, ah, tem um vizinho que está com o cachorro amarrado, mas eu não posso aparecer porque ele é um cara agressivo. Por isso que eu perguntei para o doutor Bruno, assim, o vizinho participa da... E eu ia perguntar para o senhor, assim, nesse seu trabalho, que o senhor também é Estado, mas de um outro ponto de vista, né? Exatamente. Como é que é isso? Tem muitas denúncias dessas aí, né? Falando justamente isso, que ele não possa aparecer, às vezes até vídeo. Ah, não, se eu mostrar o vídeo, ele vai saber que foi eu que gravei. É o que a gente orienta. Se o vizinho que está ali, ele que está vendo a situação, eu não vi, eu não vi a situação, não tem como eu chegar e fazer uma denúncia sem saber o que aconteceu. Eu acho que é muito importante o vizinho que ele está ali vendo, presenciando aquela cena, né? Que ele faça o BO para poder ir, você toma uma das providências. Porque fica difícil eu chegar, ah, não, você amarrou o cachorro. Já aconteceu, recebeu muita denúncia de cachorro magro. Nossa, o cachorro está pele e osso. Deslocamos para lá, chegando lá, o cachorro tinha leishmaniose, estava sendo tratado com veterinário e tudo. Mas, pelo fato da doença, ele estava magro. Mas não era aquilo. Então, acontece muito isso também, da pessoa ver uma situação. A gente pede uma pessoa, tente conversar também, né? Bate no portão, pergunta se está precisando de alguma coisa. Oferecer ajuda, primeiro ofereça ajuda. Não joga pedra, porque senão dificulta até o trabalho depois. Aqui ninguém vai entrar, fechou o portão. Eu acho que o melhor caminho, às vezes, é o vizinho chegar, tentar conversar, oferecer algum tipo de ajuda, caso a pessoa precisa, de repente ela aceita, está precisando, mas não pede. Eu acho que é um caminho também que ajuda muito. Agora, vereador, também do ponto de vista de política pública, porque o problema dos animais é um problema de saúde pública, inclusive. A gente tem que entender que animais na rua, animais abandonados, animais com doenças, isso é um problema de saúde pública, né? Isso, com certeza. Assim, isso não incomoda só quem está morando ali por perto. E, curiosamente, a população de rua, a rigor, cuida muito bem dos seus animais, né? Porque, às vezes, eu não passo a ler, eu não tenho, mas compro pelo menos a ração para o animal. Então, não é a questão da situação socioeconômica da pessoa que caracteriza o abuso, né? Nós temos, sei lá, de pessoas que, sim, que têm uma condição financeira elevada, mas não cuidam bem do seu animal. Outros que não têm onde morar, mas você vai ver o cachorro dele, está vacinado, está castrado e vive bem. Então, eu acho que isso aí nem sempre significa questão financeira. Eu acho que isso, para mim, é o meu ver. Isso aí, para mim, é questão de caráter da pessoa. Ela cuidar ou não, não depende da questão financeira dela, não. Belo Horizonte tem alguma política pública, por exemplo, com algum equipamento, inclusive, tanto para a castração e a política pública para a conscientização da população com relação aos direitos dos animais? Sim, hoje nós estamos conseguindo os castramóveis, né? E, essa semana mesmo, nós vamos entrar com um projeto gigantesco de castração. Castramóvel é o quê, vereador? É um ônibus que para, onde vai ter os veterinários ali. Nós vamos fazendo os cadastros das pessoas, dos protetores, que vão até esse local onde está o ônibus, faz a castração desses animais. E vão ser nas nove regionais, para facilitar. Desculpa, só para esclarecer, porque isso é importante, né? Sim. Isso é uma ação do seu mandato ou é uma política do Executivo? Não, não, é do meu mandato. Claro que tem o apoio do Executivo na parte de ceder o espaço, para onde nós vamos fazer essas castrações, onde vai parar o ônibus, que precisa de energia, precisa de toda uma estrutura. E aí, o Executivo entra com essa parte. Mas, o projeto em si é do meu mandato, junto com o deputado Noraldinho. Então, não tem uma política específica do município para isso? Tem as zoonoses, né? E é o que a gente está lutando para tentar melhorar. Não é nem crítica, é mesmo só para a gente entender onde bater, que importa bater. Hoje, eu tenho muito, eu sou muito parceiro do pessoal da zoonose, eu tento muito lutar para melhorar a estrutura das zoonoses, até para castrar, isso tudo. A gente tem conseguido junto ao Executivo uma melhora bem significativa para isso aí. E até o final do mandato, a gente espera estar tudo bem alinhado. E o centro de zoonoses é um parceiro do DEMA também. E é importante a gente entender o papel de cada um nesse processo. Zoonoses são equipamentos do município. É o centro do município em que se encaminham os animais com doenças, é um centro de zoonoses. Então, é importante entender o papel de cada um, porque essa visão que a gente tem do animal hoje, enquanto um ser que merece toda a proteção, como um ser que tem sentimento, que sente dor, que sofre... O abandono, ele sofre. O abandono. Fica emocionalmente. Então, sim, essa proteção que o animal tem hoje, isso é uma coisa assim, um tanto quanto recente. Porque se a gente for voltar no tempo, lá no passado, aí entra nessa questão da saúde, o animal que estava na rua era visto como um foco de doença. Então, a ideia era, carrocinha, pega o animal e vão eliminar essa doença. Então, como é que a gente compreendeu a questão do centro de zoonoses? É um parceiro fundamental aqui em Belo Horizonte, um parceiro fundamental do DEMA. E o último lugar para se encaminhar um animal sadio é o centro de zoonoses. Então, a gente pôde entender isso, né? Porque a destinação do animal sempre foi um problema lá no departamento, né? O animal, o tutor era conduzido até a unidade policial com o animal agredido. E aí, qual seria a destinação desse animal, né? Para onde que ele vai? E aí, o que que se fazia, assim, antes lá no DEMA? O infrator voltava para a sua residência com o animal, assinava um termo de depósito do animal, que era um contrassenso. Então, assim, a gente pôde entender, dentro das parcerias, o que que a gente pode fazer? Convênios com as universidades, para poder encaminhar o animal para um primeiro atendimento. O animal ganha, porque o animal, ele é o principal interessado, o animal está ali vítima de maus tratos, ele já tem um tratamento imediato. A faculdade ganha também com os estudantes de veterinário. Bruno, eu vou pedir um minutinho, porque eu quero voltar para falar quem que defende o animal, que rede que tem de uma forma mais tranquila. Ok. Inclusive, no Estado todo, no Estado como um tudo, né? Mas, voltando aqui, o senhor falava, doutor Bruno, sobre essa rede aí que se cria e, muitas vezes, é mais pelo esforço dos agentes envolvidos, né, vereador? De ter parcerias, assim, quem são esses parceiros? Como é que podemos, sociedade, acionar esses equipamentos, agentes, etc., na proteção dos direitos dos animais? É, a proteção dos animais é um dever de todos. Isso está lá na Constituição, então não é um problema, assim, não é um dever só da Polícia Civil, só de uma instituição... Só do Estado, né? Só do Estado, assim, é da sociedade como um todo. Então, o que funciona é a rede de proteção, né? Uma engrenagem sozinha não resolve o problema. E aí eu estava contando isso no DEMA, lá no início de 2019. DEMA é o quê? É o Departamento Estadual de Investigação de Crimes contra o Meio Ambiente. Então, lá no início, quando nós chegamos em 2019, o problema que a gente vivenciava era a destinação dos animais. Isso pelo menos aqui em Belo Horizonte, né? Então, o crime era cometido, em tese cometido, o tutor era encaminhado até o departamento. E aí era um contrassenso, porque o animal agredido, ele acabava voltando com o infrator, né? Com o tutor, o qual assinava um termo de depositário do animal. Que não tinha para onde... Não tinha para onde destinar. Então, assim, a gente começou a entender qual que é o papel de cada envolvido, né? Entendemos até o papel do centro de zoonoses, né? Porque o último lugar a ser encaminhado é para lá, né? Porque, às vezes, o animal, ele está sadio e vai para um centro de doenças e lá ele se contamina. Então, algumas parcerias foram firmadas no hábito do DEMA. Dentre elas, com as universidades, né? Com as faculdades de veterinário. Então, o animal agredido, ele, num primeiro momento, ele já é encaminhado a uma faculdade conveniada com a Polícia Civil para o primeiro atendimento. Isso é muito bom, primeiro, para o animal, que é o principal interessado, né? Ele foi agredido. Desculpa, mas isso tem no estado todo ou só tem em Belo Horizonte? Funciona aqui em Belo Horizonte, mas já existem algumas ações que a gente está tentando ampliar isso para o estado de Minas Gerais, como se aqui fosse um piloto. Que nem todo lugar também tem uma faculdade de veterinária, né? Mas aí, a questão dos parceiros, né? Então, às vezes, não tem uma faculdade, mas tem uma clínica veterinária que pode ser um parceiro. Às vezes, uma ONG, né? Às vezes, uma ONG. Então, hoje, dentro do fluxo que a gente propôs lá, o animal, ele, num primeiro momento, ele é encaminhado para uma faculdade. Lá, ele permanece por até cinco dias. Ele recebe os primeiros tratamentos. De lá, veio uma outra ideia, né? Que foi interessante, foi um caso concreto. Um cachorro que foi abandonado no posto de saúde, lá em Contagem. E teve muita repercussão isso. O animal chamava Jorginho. E o Dema foi lá resgatar o Jorginho no posto de saúde. E gerou uma comoção. O certo é que o telefone do departamento não parou de receber chamada porque todo mundo queria adotar o Jorginho. Aí veio a ideia, então, de criar o banco de adotantes. Então, hoje, a gente tem um banco de adotantes, as pessoas que estão interessadas no porte do animal, o sexo do animal. Então, a gente faz uma entrevista para ver se... É um banco de adotantes. Não é um espaço que recebe os animais. Não, não. É uma lista de adotantes. E aí, sempre que tem um animal apreendido, a gente tenta, né? Isso ajuda muito, né, Bruno? Ajuda demais. Isso ajuda muito. Pois é, mas é um banco de adotantes, pessoas que querem ou de adotandos, que são os animais a serem adotados? De quem quer e, obviamente, a gente disponibiliza fotografias dos animais para ver se, de fato, é do interesse. Entrevistas são realizadas. Enfim, parceiros como ONGs também nos ajudam, Lar Temporário. Então, assim, não é uma pessoa sozinha que vai resolver esse problema do maus-tratos animais, né? É uma rede de proteção, a Assembleia Legislativa também, né? Aqui no município, a Câmara Municipal, com leis de proteção. Então, é a pergunta, né? Quem é, então, que defende o direito dos animais? Todos nós. Todos nós. É isso mesmo, Eliado? Você está vendo eles crescendo. Exatamente. Sozinho, a gente não consegue ir muito longe. É cada um fazendo um pouco. Eu acho que se cada um fizesse um pouquinho, ficaria tudo mais fácil. E hoje nós avançamos muito, né? O próprio Bruno é testemunha. Acho que há anos atrás, você não imaginaria muito uma delegacia especializada para defender animais. Não teria um deputado federal, dois deputados estaduais, um vereador para lutar pela causa. Coisa que eu acho que antigamente não se via. Isso aí mostra a força que a proteção vem ganhando, a consciência que as pessoas vêm tomando, com o cuidado com os animais, que é uma vitória que vai, isso lá na frente vai dar resultado. Vai sim. É devagar, né, Bruno? É devagar, mas assim, a própria investigação já ganhou outros contornos. Já fica mais fácil. Exemplo. No passado, eu jamais imaginaria necrópsia em animal. Exatamente. E hoje, a gente já tem lá separada, né, uma gaveta no Instituto Médico Legal para... Porque é um crime, né? É um crime, é um crime que deixa vestir e não a causa morte. Ela tem que ser ali estudada por peritos criminais da medicina veterinária, os quais têm, assim, exercido um papel, assim, fundamental em nossas investigações. E isso é interessante porque pode parecer assim, não, mas o Estado vai gastar dinheiro com a investigação da morte de um animal? Sim, por quê? É um crime, aí o Estado é obrigação do Estado, crime não interessa quem que é a vítima, é crime, precisa ser investigado. E, principalmente, que esse caso, ele repercute com uma forma educativa. Exatamente. A matou, ninguém escondeu, desaparece. Então, se isso é exposto, e aí, acho que a sua fala aqui, doutor Bruno, de que é Jorginho? Jorginho. Se vai para a imprensa, todo mundo quer adotar. Exatamente. Porque tem lá o outro cãozinho, o famoso caramelo, que ninguém conhece, que poderia ser adotado, mas se ele não vai à mídia, né, vereador? Quando vai, tem uma reação, uma perfeição maior, né? Nós temos muitos animais para adoção, os que a gente retira, principalmente dentro do Rio Arruda, que demoram um tempo, né? Um caso, quando ele aparece na mídia, as pessoas se interessam muito. E essas suas peripêcias? Que aparecem na mídia, o animal de raça. O animal de raça, é isso aí. É muito procurado. E essas suas peripêcias pelo Ribeirão Arruda, que acompanha aí pelas redes sociais? Tem. Muito animal ali dentro, que é jogado lá dentro. Há anos, né, que nós fizemos esse trabalho aí. É mesmo, o pessoal joga os animais no Arruda? Joga, mas não fala que a maioria são jogados, não. A maioria entra, entra nas galerias, se perdem lá dentro e não voltam. Mas alguns são jogados, temos relatos, temos até animais com fraturas. Semana passada, nós pegamos uma com duas fraturas, é sinal nítido que o animal foi arremessado. E é alto, né? O Arruda também. É, o Arruda é alto. Tem parte lá que deve dar quase 10 metros. Nossa! Aqui, mais para baixo, perto do Buleval, ele é mais largo, mas é mais baixo. Lá para o Betânia, ele é mais estreito e mais alto. Então, é uma altura bem considerável, 10 metros de altura, né, para o animal ser arremessado lá de cima. Tem vezes que cai na água e ainda amortece um pouco, mas bate no concreto. Isso acontece, infelizmente, acontece muito. Não, e eu vejo isso é uma verdadeira operação para resgatar os animais, né? Sim, graças a Deus. Rapel e tudo mais. Sim, antigamente, a gente, nós começamos meio que com quase nada de equipamento. Tinha uma rede só. Aliás, desculpa, eu perguntei pelas suas aventuras pelo Ribeirão Arruda, é o seu primeiro mandato. Meu primeiro mandato. E como é que o senhor entrou nisso, Ariadu, nessa... Fala a verdade, eu nunca imaginei na minha vida ser político, nunca. Eu sempre lutei, parava o meu serviço, né, macineiro. Aí aparecia um resgate, o pessoal me ligava, nossa, eu tenho que ir lá. Aí parava o meu serviço e ia. Depois trabalhava até mais à noite para compensar o tempo que eu parei. E aí fui fazendo, porque eu não conseguia trabalhar imaginando que tinha um animal lá dentro precisando de ajuda ou que pudesse chover, né, que quando vem a chuva, leva. Então, nisso aí eu fui me dedicando, não só a Arruda, mas em resgate em geral, toda grande BH, né, parava o meu serviço. Fui parando e eu acabei virando referência em resgates, né, por me dedicar tanto. Aí o pessoal fala, por que você não é candidato? Fala, não sei, eu não tenho perfil político, eu não tenho esse perfil. Mas foi indo, a gente vai enxergando que só através de políticas públicas, da política, a gente vai conseguir mudar. Aí eu resolvi candidatar, ganhei sem dinheiro, eu gastei 4 mil reais. Eu sofri acidente no dia que começou a campanha, sofri acidente de moto, que eu perdi o movimento do meu braço, eu não fiz campanha, não tive apoio, eu acho que eu ganhei por reconhecimento de um trabalho, de uma luta. E é por essa luta que eu estou aqui, independente se amanhã eu não estiver, vocês vão me ver fazendo o mesmo trabalho, do mesmo jeito que eu sempre fiz. Um chamado, um sacerdócio, né? É, eu falo que sim, eu acho que é uma missão, sabe? Eu acho que é uma missão que Deus dá para a gente e a gente tem que cumprir da melhor forma. A gente não escolhe, eu não escolhe falar, vou cuidar de cachorro, eu vou... Não. Quero gostar de cachorro. Não, é, a gente não escolhe, quero gostar, todo mundo que gosta está no sangue. Você vê muito produto, você fala, ah, não, eu vou parar porque eu não estou aguentando. Como que para? Você vai parar, você vai dar as costas, você vai ver um animal e não vai ajudar? Isso aí está na gente, não para. Eu ando com um saco de ração e água no carro. Se eu achar, eu vou lá e lá. Não, e eu faço ações igual a essa aí, muda o mundo, a gente acha que não. Às vezes um potinho de água que a pessoa põe no portão, isso aí já é uma esperança, isso traz para a gente que luta, que está... Isso aí não deixa que a gente desiste, quem vê que nós não estamos sozinhos, né, Bruno? Hoje a gente, graças a Deus, estamos lutando, um ajudando o outro e sem essa ajuda a gente não consegue, não. É um pelo outro, é uma corrente do bem que lá na frente isso vai dar resultado como já está dando. Mas não nos parece, por exemplo, que é um trabalho assim, estamos enxugando gelo porque parece que quanto mais aumenta essa rede, pessoas conscientes, mais temos animais sofrendo maus tratos ou essa correlação não existe, assim, ó, inversamente proporcional, né? Tem mais animais, tem mais defensores, mas também tem mais animais abandonados sofrendo maus tratos. Não tem essa correlação. Eu acho que os crimes têm sido mais noticiados. Entendi. E eu acho que com essa alteração legislativa que ocorreu, principalmente com a lei sanção, que foi muito importante para a gente, eu penso que as pessoas noticiam, mais a prática desse tipo de crime. Então, eu vejo dessa forma. Sim. E da mesma forma também a importância da divulgação serve para que as pessoas vejam que não está passando impune. Vamos ver um caso, igual semana passada eu tive um caso de uma cachorrinha que foi arrastada, né? Por um caramarrou no reboque, puxou. Isso aí, ao mesmo tempo que acontece, ah, pessoas acabam fazendo mais, mas ao mesmo tempo mostra que a gente está de cima, que a polícia está em cima, que a justiça está olhando, a imprensa está em cima. Então, isso serve também para a pessoa parar e repensar um pouquinho também. Seria muito pior, né? Se não tivesse essa repensação. E na hipótese de cães e gatos, com a qualificadora introduzida pela lei sanção, é uma pena alta, sim. É uma pena que, de certa forma, ela tende a inibir, porque é prisão. A pena vai até cinco anos. Reclusão, né? Reclusão. Então, não cabe fiança. Então, mas eu vejo dessa forma. Eu vejo que os crimes têm sido mais noticiados e eu vejo que talvez, lá na frente, uma tendência é a diminuição das ocorrências. Exatamente. Não, mas eu acredito até que se não fosse essa ação articulada, talvez menos do que como qualquer política pública, né, vereador? Menos do que a gente gostaria que tivesse, tanto da atuação do Estado, mas principalmente da consciência da população em geral. Se não fosse isso, essa realidade seria muito pior. Muito pior. É igual, o senhor falou aí, de enxugar gelo. Você vê muito isso, né, nas redes sociais. Ah, nós estamos enxugando gelo. Isso aí vai da visão de cada um. Eu passo a minha visão. Eu não acho que é enxugar gelo. É difícil. A gente sabe que é. É muito difícil. Mas se a gente não acreditar que a gente vai vencer, por que nós vamos lutar? E outra, se a gente conseguir salvar a vida de um animal, já valeu a pena. Já valeu a pena. Eu falo, você fala exatamente o que eu falo. Se você salvar uma vida, já valeu a pena ter nascido, só ter vindo ao mundo. Me lembro a lista de Schindler, né, que ele tinha um adeo lá no final. É só uma, né, não é? Para que ali uma é um universo. É, exato. Sim, então. Igual você falou tudo. Falou o que eu sempre falo. Se você salvar uma vida, você já valeu a pena. Sim. Também, essa consciência, nós falávamos aqui no intervalo sobre a questão da guarda compartilhada de animais que, talvez há 10 anos, uns 6, 5 anos, né, doutor Bruno? Isso seria inimaginável. Com certeza. E hoje está cada vez mais, porque eu comentava aqui que em uma ação lá no STF, a OAB se manifestou de... dos animais são sencientes, ou seja, eles têm sentimentos. E se é um casal, ele se apega aos dois. Sim. Os dois querem conviver com o animal, apesar da separação, que é o caso da guarda compartilhada dos animais. Então, assim, o animal vai sentir falta de um e vai sentir falta do outro. É comum que o animal se apegue, um animal doméstico, mais a uma pessoa do que a outra. Mas não significa que ele não sinta falta. E o judiciário brasileiro, no âmbito do direito de família, está sensível a isso, né? Com certeza. Olha, ele precisa de conviver. E o animal, enquanto ser ciente, isso já está consignado aqui em lei estadual. Teve uma alteração recente, em 2020. A lei 22.231, ela, de forma expressa, diz que o animal é um ser que percebe sentimentos. Então, assim... Não é coisa, né? Não é padrônico na hora da partilha. E acaba sendo um membro da família, né? É verdade. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Está com essa consciência aí. Agora, a opinião de você, a gente está caminhando aqui para o final, a legislação para animal doméstico e animal exótico é diferente, né? A lei é a mesma, né? A lei 9.605 de 98, que trata ali dos crimes contra a fauna. Então, é a mesma lei e, porém, existem alguns tipos penais, né? Ela não se esgota tão somente no crime de maus tratos. Existem outros crimes que estão previstos ali na lei e com uma peculiaridade ou outra. Mas nós temos uma legislação só. É, a lei de condições ambientais. Agora, eu queria... Desculpa, eu queria... Porque a gente está caminhando no finalzinho. Eu queria ouvir de vocês aqui, rapidamente, a sua opinião sobre os testes científicos com animais. Temos lei que regulamenta isso? O próprio artigo 32 da lei 9.605, o parágrafo primeiro dispõe sobre isso. Diz o seguinte, incorre nas mesmas penas, qual? A pena de maus tratos, o experimento em animais vivos, né? Se for possível um método alternativo. Então, sendo possível realizar o experimento por um método alternativo, que assim seja feito. Se não for, é crime. Incorre nas mesmas penas do artigo 32. Não sendo possível, aí existe uma lei federal, a lei 11.764, que regulamenta o teste em animais vivos. Que é cruel, né? Eu sou totalmente contra. Eu também. Totalmente contra. A ciência precisa dos seus velhos. Exatamente, mas não fazer um ser vivo passar por isso. Nas redes sociais você vê o pessoal incentivando muito as pessoas que parem de usar produtos que usem, né? Que fazem teste em animais. Isso aí tem uma movimentação muito grande nas redes sociais por isso. Você fala da pesquisa científica mesmo. Sim, é. Porque alimento que explora animal, eu não tenho... Se eu tenho conhecimento, eu não uso. Essas coisas que se movem muito é a respeito disso mesmo. Fazer teste em animais. Sobre cosméticos, esse tipo de coisa, sim. O pessoal movimenta muito para que as pessoas não usam esse tipo de produto. E mesmo a indústria farmacêutica, né? Ela, pelo mundo afora, ainda é comum, né? Aquela velha imagem do ratinho. Nossa, é triste demais. E não é só o ratinho. E a outra questão também é de, por exemplo, o circo. Eu, para mim, é abominável ter animal em circo. Ah, que graça tem. Eu falei isso, você vê uma pessoa chicotear um leão para ver ele. Isso não existe graça nisso. Graças a Deus, né? Acabou. Tem a lei... Eu não sei se eu te falo o número da lei, eu não vou saber falar. Mas que agora não tem mais. Animais no circo no Brasil. Sim. Eu fiquei sabendo que tem até um circo aí que em BH, que tem alguns animais infláveis justamente fazendo uma propaganda para que não se usem animais em circo. Isso que é muito legal. Coloca os animais infláveis lá, fazendo essa ilusão aos animais que o pessoal usava. Usava, né? Que hoje eu acho que não se vê muito mais. E o estado dos animais, né? Pelo amor de Deus. Graças a Deus. Eu acho que na Europa estava tendo uma experiência com hologramas. É. Então, Bruno, obrigado pela sua participação aqui conosco. A gente chegou aqui no finalzinho. Esse assunto, assim, pega a gente o ano inteiro, né? E a gente, assim, é importante dizer isso. A comunidade, a sociedade, a população em geral precisa estar sempre voltando. Como o senhor disse, é meio ambiente, né? Com certeza. Nós estamos do meio ambiente para continuar vivendo, né? Com certeza. Sou eu que agradeço o convite. É sempre uma alegria poder participar aqui do programa, que eu tanto gosto. E estou aí à disposição. Sempre que for chamado, estarei aqui. Obrigado. Obrigado. Vereador, o senhor também. Obrigado pela participação do senhor aqui, com as suas histórias e a sua defesa intransigente. Sim, eu que agradeço também. Para mim, né? Primeira vez que eu estou participando. E espero que seja a primeira de muitas. Vou estar sempre à disposição, porque precisar. Para mim, ter participado lá do delegado Bruno Penho foi uma honra. E foi muito esclarecedor as falas dele. E eu estou à disposição para quando precisar. E vamos que vamos aí para caminhar para o mundo melhor, né? Para os animais e nós vamos vencer, pode ter certeza. Verdade. E o nosso programa chega ao fim. Eu espero que a gente tenha te ajudado a esclarecer todas as dúvidas sobre direitos dos animais. Se tiver alguma pergunta, mande aqui para nós. E nós te aguardamos no nosso próximo Advocacy. E nós te aguardamos no nosso caminho.